Antes do dia dos namorados, temos pela frente o feriadão de Corpus Christi. Uma dica bem bacana para aproveitar a folga, para quem tem folga, né? É visitar o Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. E o melhor, fica bem pertinho de BH. Obras entrelaçadas ao verde da natureza. O centro de arte contemporânea Inhotim fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Ao todo, são 22 galerias repletas de arte. Esculturas em paredes que revelam o povo da região. Quadros tridimensionais. Dá para imaginar que os pesos todos aí equilibram esta moedinha? A obra da artista Ligia Pappi deixa o escuro revelador. Beleza de perder a cabeça, como estas esculturas. Nesta galeria, dá até para ouvir o som da terra. Às vezes dá até um certo receio para a gente aqui, pensar que as coisas lá embaixo devem estar meio quentes. Ao todo, são quase 200 obras de artistas contemporâneos renomados, como Helio Oitsica. O lugar recebe visitantes de todo o Brasil e de outros 32 países. É lindo, relaxante. Todos os trabalhos são inspiradores. É muito bom vê-los na natureza, em outras partes do parque. Agora, em julho, a gente completa 2 milhões de visitantes. As pessoas que vêm aqui no Iotim podem vir uma vez, podem ver duas. Nunca será a mesma visita, porque a relação com as obras, a relação com o espaço, a fruição é sempre única. Se só admirar as obras já é bom, imagina entrar e interagir com muitas delas. As obras são bem diferentes, são bem interativas, né? Muito legal, chocante, assim, no meio de um verde, né? Bem legal, dá para escrever tudo. Aqui tem muita letra. Visitar em Iotim é mergulhar em um passeio único. De um lado, a arte feita pelo homem. Do outro, aquilo que a natureza constrói dia após dia. Isso tudo em um espaço que corresponde a 135 campos de futebol é grandiosidade cultural a perder de vista. No Jardim Botânico, lagos, veredas, plantas exóticas e catalogadas para estudo, além da maior coleção de palmeiras do Brasil e um jardim desértico de tirar o fôlego. Quem sabe daqui para frente, se mudar o clima realmente, a gente não vai poder regar o jardim como a gente rega. Então, não vai poder ter as mesmas plantas que a gente tem hoje nos nossos jardins. Então, a gente mostra isso aí, tenta trazer para os estudantes, para eles perceberem as diferenças das plantas e sensibilizar com a mudança climática e a falta d'água que isso pode ocorrer num futuro próximo. Dentro de sala de aula, a gente vê em livros, mas é sempre bom a gente ter contato para saber, até mais, ter experiências. Um passeio que, para o idealizador de tudo isso, vai além da admiração. Isso é um estado de espírito. As pessoas vêm, planejam três dias para visitar e não querem ir embora, entendeu?